Promessa de um ótimo jogo, expectativa de um grande jogo. E agora sim, começa a tocar a música, agora vamos para o protocolo oficial. Música da FIFA tocando. Na Copa foi Seven Nation Army. Essa é a música antiga. Essa é a velha, essa é a Copa do Brasil, Copa 2014. Tocando a música da FIFA, vem aí Arthur. Arthur hoje é titular da Seleção Brasileira. Gabriel Jesus joga com Firmino. Também foi jogador, começam as emoções do primeiro tempo, saída da Argentina. São os primeiros movimentos, é super clássico, vamos juntos. Eu estou com bola longa na esquerda, nas costas do Danilo. Bola ajeitada para o meio, passou pelo Casimir, olha a sobra da Argentina. Chute por baixo do Lo Celso. Não dá para vacilar, Lo Celso na entrada da grande área. Ele é um ótimo jogador, sobrou limpa. Brasil cobrança de Neymar. O Brasil tem excelentes cabeceadores, bola fechada, bola na entrada da pequena área. É escanteio. Bola cortada para trás. Bola na entrada do pequena área, para o Miranda. E é tiro de meta para Romero. Né de carbono, Brasil gira o jogo. Lá vem Danilo no apoio, bom espaço. Faz o toque para o Firmino, pela direita Firmino. Na linha de fundo, cruzamento para o Neymar. Passou por ele. Lo Celso. Ótima devolução. Que talento, que bolão. Felipe Luiz, o ataque perigoso, cruzamento por baixo. Felipe Luiz de cabeça para dentro. Romero. Vem Casemiro, vem aí mais um cruzamento. Bola na segunda trave, passou pelo Firmino. Chegou no Miranda, ajeitou, bateu para o gol. Não entrou, Otamendi salvou. Tá buscando dele. Falta para a Argentina, falta para a Dybala. Bateu no capricho. Deu um susto, hein? Boa cobrança de Dybala. Que boa com o... São João é para o Firmino. Tira a Argentina. Outra sobra brasileira, outra sobra de Neymar. Na entrada da área, bateu para o gol, bateu mal. Fazendo fila de calcanhar. Felipe Coutinho, colocado. Pega na marcação. Jogadores do Brasil, pedem um toque de mão. O juiz dá. O juiz dá, vamos... Lá vem Neymar. Tem falta para o Brasil. Vamos no capricho. Lá vem Neymar. Bateu a falta na barreira. Fica na barreira. O Super Clássico, saída da Seleção Brasileira em caso de empate nos 90 minutos. Pênaltis para a entrega. Olha lá. Lá vem a Argentina. Correia no cruzamento para o Lo Celso de cabeça. Defendeu Alisson. E a Argentina trabalha a jogada perigosa com o Ricciardi. Bom giro, boa jogada. Paredes arriscou. Bonito chute, hein? Tem ele, tem talento. Faz o toque no meio. É para o Ricciardi. Conseguiu o domínio. Ajeitou o Lo Celso sem ângulo. Bate cruzado na direção do Laú. Da grande área. Faz o toque é para o Gabriel Jesus. A devolução para o Neymar. Botou na frente. Neymar, sobra de Romero. Três cartões amarelos e um vermelho pela seleção. Olha ele. E lá vem ele. Tentou o cruzamento. Olha o Richarlison. O Firmino tentou um carrinho. Talvez tenha atrapalhado um pouco o Richarlison. Neymar está sentindo muito... Pode ser um grande lance. Neymar faz o cruzamento para o Arthur. Defendeu o Romero. Fizeram a Argentina. Neymar na falta. Sport TV. Somos todos campeões. Corte exagerou. Sobra brasileira. Neymar. Ótima bola. É para o Felipe. Ficou longa. Sai do gol, Romero. Na bola parada. Lá vem o Brasil. Chute por baixo. Teve desvio. O Romero veio mais para o meio. A bola quase entrou no canto esquerdo. E dessa vez quem solta. Bola para o Richarlison. Lá vem o Brasil. O Richarlison bate cruzado. Tem desvio. Quase. O Brasil... Tem cruzamento. Virada. Gol. É do Brasil. Miranda. No fim. De cabeça. Ele estava muito...